E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas, capítulo 4, versículo de 5 a 8. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas. Ele brotava da mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo de ser religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos, ele empilhava com pá, cimento e esquadrilhão. Quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, carrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou o entorno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo o levantara, um do novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois, além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo, se viu, que a todos admirava o que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário, do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas, a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão. Que sua cerveja preta era o uísque do patrão. Que seu macarrão de exoarte era o terno do patrão. Que o casébrio onde morava era a mansão do patrão. Que seus dois pés do patrão. Que a dureza do seu dia era a noite do patrão. Porque sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era desesperar. As bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário. Disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte. O operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação. E sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido. Teve seu braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrerá o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram. Muitas outras seguirão. Porém, por imprecedível ao edifício em construção, Seu trabalho prosseguia. E todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, Um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte, que o foi levando ao alto da construção. E no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração. Dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação. Porque a mim me foi entregue. E dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês, será toro se me adorares. E ainda mais, se abandonares, o que te faz dizer não? Disse e fitou o operário, que olhava o que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o louco do seu patrão. Em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse, não! Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios. Um silêncio de prisão. Um silêncio povoado, de perdidos de perdão. Um silêncio apavorado, com medo, em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos. Os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agilantou-se razão. De um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera. Em operário construído. O operário em construção. O operário em construção. Poema de Vinícius de Moraes. Marcos Vinícius de Moraes. Foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Poeta essencialmente lírico. O que lhe renderia o apelido poetinha. Que lhe teria atribuído tão jubi. Notabilizou-se pelos seus sonetos. Nasceu em 19 de outubro de 1913, na Gávea, no Rio de Janeiro. Faleceu em 9 de julho de 1980. Também no Rio de Janeiro. RJ. Marcos Vinícius de Moraes. Marcos Vinícius de Moraes. Marcos Vinícius de Moraes. Marcos Vinícius de Moraes.